Buenas, tudo tranquilo? Obrigado por ter entrado nesse vídeo, porque foi através do link que tu recebeu a tua curiosidade para saber o que está acontecendo, então vamos lá. Todo mundo sabe que antes de eu começar o UTE Podcast, eu administrava uma quadra poliesportiva seis meses antes de começar a pandemia. Movimentação bancária, maravilha, tudo tranquilo. Ali eu e minha esposa começamos a aderir o pensamento de trocar de residência, pegar uma casinha melhor, maior, o fluxo estava bom de dinheiro e tal, beleza. Fizemos toda a papelada, tudo certinho e chegou a pandemia, o banco deu todo o trâmite, não, está tudo ok, a gente segura as prestações por quatro meses e tal, beleza. E a pandemia foi dois anos, o primeiro ano foi bem complicado, a gente pedalou bastante assim, conseguimos atravessar e o segundo ano a gente já complicou a prestação da nossa casa, o andamento das coisas. Todo mundo sabe que sobrou uns pilhinhas da outra casa que foi vendida, em vez de a gente amortizar das prestações, a gente iniciou o UTE Podcast, o qual eu não me arrependo de ter começado. Muito bom, uma repercussão boa, sim. Virou a empresa da família, ela ainda não se paga totalmente, as contas de casa, tudo. Por que eu digo isso? Porque a prestação da nossa casa ficou alta. Não tem mais todo aquele fluxo que nem tinha quando comprado, né? Mas a gente pensa positivo, vai, tenta e tal. No início de 2013, eu tive que fazer uma negociação com o banco por causa das prestações. Tinha cinco prestações atrasadas, eu pagava três, as outras duas diluía pra frente. Débito automático. E não voltou o débito automático. E eu entrando em contato com o gerente, contato com o gerente, o gerente, não, tem que ver uma coisa interna, não sei o que, coisa nada. Deu oito meses, eu recebi uma intimação do banco, cobrando todas as prestações, e falei com o gerente. Aí o gerente simplesmente pra mim, não, é que não foi aceito a tua negociação. Aí pensei, eu, como que não foi aceito a negociação, se eu paguei a negociação e os honorários do escritório de cobrança? Beleza? Fui, obrigado, indo ao advogado. E você sabe que essa questão de advogado é demorada, é uma complicação. E o que o banco fez comigo agora? Comigo não, né? Acabou fazendo. Botou a casa em leilão. Então, quando tu lê ali, não pode parar, o iutie acontece nessa casa onde é residencial. Aos fundos da minha residência. Os amigos músicos sabem do que eu estou falando. Por um lado, pra mim, vir aqui falar com vocês, dessa forma assim, tão formal, coisa que não é de praxe, é um pouco complicado e eu me sinto assim um pouco, não digo derrotado, mas pra baixo. Porque a gente faz planos e, de repente, esses planos muitas vezes não saem como a gente quer. E hoje eu estou com uma questão e complicação em perder a minha residência. Então, por via dessa questão, né? Eu não quero que o iutie pare, eu não quero entregar a minha casa, não quero. Só que a situação financeira, muita gente acha que, ah, está dentro do YouTube, visualizações, como eu já ouvi falar, ah, tu tem oito milhões de visualizações, tu tem oito milhões na conta, sabe? É uma ignorância quem fala isso. É uma semente que a gente vai plantando, que a gente vai plantando, que a gente vai plantando. Apoio de muitas pessoas, né? Amigos músicos. Só que a questão da residência, a prestação ficou cara. E eu sempre tive um sonho de quitar a minha casa. E eu achei que o projeto iria fazer isso, só que é bem mais demorado do que eu achava. A gente conseguiu vir com o projeto, pagar algumas prestações, daí apareceu a questão da epilepsia do meu pequeno, tem que manter os remédios, não são baratos. Vocês entendem o que eu estou dizendo, porque quem nos acompanha sabe um pouco da minha vida. Eu acho que a gente tem que trazer isso. A gente é ser humano que nem vocês. Eu tomei a iniciativa de fazer essa vaquinha. Quem sabe aí, se Deus nos abençoar, quem sabe a gente, numa corrente de muitos amigos, cada um ajudando um pouquinho, cinco, dez pilas, sei eu, a gente consiga quitar essa minha casa, seguir a caminhada, porque para um pai de família é complicado, seguir sempre numa corda bamba. Vocês podem pensar, mas Daniel, tu nunca transpareceu, eu não gosto de transparecer. Eu já disse isso, por mais que eu tenha com o pepino ali, agarrado, abraçado, eu tenho que sorrir, levar coisa boa. Só que chega uma hora, ou a gente vai se enterrar, não sei eu, num buraco, numa depressão, num desgosto com a vida, ou a gente abre o jogo, aceita, e vamos seguir até onde dá. Eu tomei a liberdade de iniciar essa vaquinha, porque vocês sabem da minha vida, da minha família, da minha passagem pelos palcos. É um projeto que eu não quero parar, eu não quero entregar a minha casa, é o lugar mais abençoado que a gente tem, é a nossa casinha. E se vocês estão aqui e puderem ajudar, tem um link na descrição aqui, é uma vaquinha virtual, vaquinha.com, para o Yutche. Se de repente fica complicado de ajudar, compartilhe, coloca nos teus stories, fala lá, eu acompanho o Yutche, eu sou fã do Yutche, eu sou amigo do Daniel, de longa data, Baol, Yutche não pode parar. E coloca o link da vaquinha. De uma forma ou de outra, tu vai estar nos ajudando, e muito a seguir essa caminhada, seguir esse projeto, porque eu quero chegar na casa de vocês, sempre nos nossos dias, abençoados, e levar coisas boas, porque de coisa ruim, a gente está cheio na volta. Tá bom? Estou com um trâmite com um advogado, tudo certinho, mas você sabe que isso é uma novela, nossa, isso consome a gente por uma perna. Então, se a gente de repente ser abençoado, e a gente alcança esse valor, a gente vai tirar uma pedra do sapatão grande, eu quero morrer chegando na casa de cada um de vocês. Deus, perdoe. Mas no bom sentido, eu quero morrer de véio, e ir fazendo isso que eu gosto, de levar coisas boas, chamar os nossos artistas músicos, e muitas outras coisas boas. Mas, né, nem tudo é um mar de rosas. A gente tem outros 70% que não chega no povo. O meu piaco é epilepsia, os remédios dele, que não é barato, manter o projeto, tudo que gira ainda, não está pagando tudo, que engloba a prestação, então, está em advogado, está um trâmite, agora entrou em leilão, sabe o que é? O pai de família está dentro da casa, seguindo o seu projeto, e entrar em leilão. Sabe? É complicado. E se a gente for atendido, eu peço que Deus te abençoe sempre. E se estiver difícil, compartilha, copia o link da vaquinha, vai nos stories, olha, eu não quero que o Uche pare, são amigos, material bom, legal, tal, pum, clica no link aqui, tu vai me ajudar. Eu preciso da tua ajuda, tá? Para mim poder estar chegando na tua casa, no teu rancho, no teu celular, levando os cortes, coisas boas, os 70% da vida dos músicos que não chega até quem curte, quem gosta, tá bom? Um beijo no coração de vocês, desculpe o incômodo, desculpe o vídeo longo, mas a gente tem que, tem que jogar, tem que ser franco, né? Não quero que de repente, ah, o Daniel parou, por quê? Eu quero que vocês compreendam qual é a situação que a gente se encontra, tá bom? Beijo no coração de vocês, e tamo junto, cruzado. Obrigado.